Olá pessoas, bom dia, bom dia meus amores, tudo bem com vocês? Por cá, amores, graças ao sócio Deus trabalhando, crochetando por cá bastante E eu desejo de coração que vocês também estejam bem Dando início a esse vídeo com vocês, hoje eu quero compartilhar com vocês mais uma produção de lindezas Então bem-vindas de volta a mais um vídeo aqui do canal, Castelo da Leoa E você que não me conhece porque chegou no Castelo agora, muito prazer, eu sou a Leoa E hoje, meus amores, eu trago a minha produção prontinha, finalizada Pra compartilhar com vocês, amores, o resultado dessa produção de tapetes Combinado? Let's go, simbora então! Amores, por cá, tô trabalhando tapetes com flores Então aqui eu trago meu segundo par de tapetes Que eu estou trabalhando com esse modelo E as novidades é no momento de estar se inspirando em combinar, harmonizar cores maravilindas Como nessa produção, eu separei aqui esses materiais, essas cores E trago pra mostrar pra vocês o que me sobrou aqui com esses materiais Por cá, meus amores, foi utilizado fio nobre, 100% algodão, produto, qualidade, círculo, barroco Então a Leoa Brava trabalhou aqui com gramado Já tá quase acabando, preciso fazer reposição Porque eu utilizo bastante aqui, ó, o barroco gramado A numeração da cor é 9536, tá? Também foi utilizado aqui, meus amores, esse tom lindo de marrom E no vídeo, o blog anterior a esse postado Eu compartilhei com vocês a produção daqueles tapetes, né? Naquela lindeza de combinação em tom de marrom com amarelo Eu havia retirado do meu estoque um material novo, um cone de 600 gramas E após trabalhar naquela produção, me sobrou aqui uma quantidade bem legal, bem bacana E aí eu pesei certinho, né? Pra ver se dava pra trabalhar mais dois tapetes Pra conseguir aqui, né? Seguir trabalhando o meu segundo par de tapetes com flores E aí analisando eu vi que dava sim Então eu trabalhei confeccionando um tapete Até cheguei a mostrar no vídeo, né? Que eu compartilhei a produção daquelas lindezas Um spoiler que eu já tava trabalhando Produzindo o outro tapete, né? Nessa combinação E após trabalhar quatro tapetes, amores Com esse cone de 600 gramas Me sobrou essa quantidade Então por cá é uma sobra, né? Mínima Que eu vou estar pedindo pro meu leãozinho Estar boleando aqui pra mamãe Que é sobre isso Ele não gosta, ele ama, né? Está me ajudando aqui Fazendo as bolinhas, tá? Então já vai pra minha caixinha da alegria De sobrinhas de Barbantes Certo? Let's go simbora então E essa cor linda Que eu também trago aqui Fechadinho pra mostrar pra vocês É o Craft Da Barbantes Dorta Que tem esse tom de marrom Muito lindo Porém, mesmo trabalhando com a mesma marca Às vezes, né? Muda aí um pouquinho o lote Com isso Muda também tonalidade Então, amores Graças ao sócio Deus, né? A Leô Abraba conseguiu aqui Trabalhar os quatro tapetes Com o mesmo cone, né? Pra ficar tudo combinadinho Certinho Por cá, amores Eu também trabalhei Com essa cor linda Que eu tô encantada Apaixonada Com essa tonalidade De laranja Da Barbantes Dorta É uma cor Bem vibrante, tá? Não sei se tá dando Pra vocês verem E ficou aqui Uma lindeza Essa combinação Aqui, amores Eu já tinha utilizado, tá? Esse cone Em outra produção De lindeza Que tá lá pela sala Também sigo, né? Decolando o foguete Acelerando a agulha Igual um pórs Sem freio Lá pela minha sala Assistindo Netflix Novela Laços de Família E é sobre isso Eu não gosto Eu amo Eu costumo ficar Por cá No castelo Né? Também aí Às vezes Acompanhada De série Da Netflix Novela Somente Quando eu preciso Tá gravando O vídeo Ou até mesmo Né? Estar trabalhando Nas redes sociais Mas eu confesso Amores Eu gosto, né? De acelerar a agulha Igual um pórs Sem freio Lá pela minha sala Né? No meu sofá E é sobre isso Então, amores Nem posso falar Pra vocês Tá bom? Que aqui, claro Né? Tem uma visão De quanto que foi gasto Porque eu já estava Trabalhando Com esse material Mas eu acredito, né? Que foi gasto Um pouquinho Certo? Let's go simbora Então Pra você Que gostou aqui Desse tom lindo De laranja E deseja Estar comprando Materiais Direto da fábrica Bargantes Dorta A Leoa Deixa aí Na descrição Do vídeo Pra vocês O contato Link de atendimento Da fábrica Se você desejar Bata o seu print Tá? Porque aqui Eu não sei A numeração Dessa cor linda A embalagem Nem tá por cá Eu acredito Que eu devo ter deixado Lá pela sala Mas você Levando Esse print O Matheus O Matheus Ele vai te informar Certinho Que nome É essa cor Né? Que eu acredito Que seja Laranja Mesmo Tá? E ele vai Te falar Aí Qual é Essa cor Que a Leoa Braba Trabalhou Aqui Nesses tapetes Com flores Nessa produção De lindezas Ele também Vai te informar Sobre preços Valores De barbantes E maiores informações Combinado? Let's go Simbore Então Amores Por cá Nessa produção Eu trabalhei Com duas agulhas Tá? Com aquela receita De Leoa Braba Trabalhando Com agulha De crochê A 3,5 E depois Eu trabalhei Trocando a agulha Trabalhando Com agulha De crochê Número 4 E agora Eu vou pegar A balança Pra pesar Aqui E conferir Junto com vocês O resultado Do peso Gasto Com materiais Nessa produção De tapetes Com flores Combinado? É rapidinho A Leoa Braba Já volta Por cá Juntinha Com vocês Prontinho Amores E é sobre isso Após Aquele take Que eu gravei Pra vocês Eu resolvi Dar um tempinho Por cá Porque é Sobre isso É um gigante Que eu enfrento Eu perco o foco A concentração Com barulhos externos Então Eu fiquei ali Tentando Tentando Não focar Nos barulhos externos E espero Que vocês Também Desconsiderem Mas Eu preciso Gravar Esse vídeo Pra vocês E aí E aí Eu resolvi Dar um tempinho Pra ver Se esses barulhos Diminuíam Fiz por cá Um café De milhões Segui por cá No castelo Trabalhando Um pouquinho E agora Voltei Pra dar Continuidade Aqui com vocês Então Let's go Bora conferir O resultado Do peso Gasto Com materiais Nessa produção De tapetes Com flores A balança Tá por cá E agora Está zeradinha Vou estar Colocando O meu primeiro Tapete Aqui na balança E aqui Meus amores O gasto É de 297 gramas Tá Foi isso Que ficou Pesando O meu tapete O meu outro Tapete Ele ficou Aqui Pesando 296 gramas Então Nessa produção De lindezas Não tivemos Assim Caixinha De surpresa Quer dizer Me surpreendeu Bastante Porque Amores Eu estou Trabalhando Com uma Coleção Super linda De tapetes Com flores Então Nessa produção Eu não Trabalhei um tapete Na sequência Do outro Tá Foram Produzidos Em momentos Diferentes Então Sempre que eu Trabalho Assim Sempre tem Aí uma Caixinha De surpresa Né No resultado De peso Gasto Com materiais Mas aqui Foi de uma Graminha Somente E agora Amores Vamos conferir Aqui né Os dois Tapetes Juntinhos E aqui Meus amores É uma lindeza De modelo Econômico Tá Eu considero Trabalhando Aqui Com esse modelo Com flores Gastando Menos de 600 gramas Um modelo Econômico Então Aqui amores O total Eu gastei Com materiais 593 gramas E é E é sobre isso Amores Nem todos Os dias Né É fácil Gravar Vídeo Pra vocês As vezes Né Tem esse gigante Aí De barulhos Externos E muito mais Mas Preciso Gravar Esse vídeo Dar continuidade É Compartilhando Com vocês Por cá No canal No castelo Muitas Das Produção De lindezas Então A gente As vezes Né Tem que enfrentar Aí o gigante Pra realmente Dar continuidade Trabalhando Com o que a gente Ama Amando O que a gente Faz Não é mesmo Let's Go Simbora Então Meus amores Eu vou estar Agora Virando o celular Arrumando Por cá A mesa Do castelo Pra mostrar De pertinho Em detalhes Pra vocês A minha Produção De lindezas E continuar Passando As informações De medidas Né O meu valor De venda E muito mais Espero E desejo De coração Que você Continue Acompanhando Até o final Se você Gosta Do meu Conteúdo O meu Trabalho Aqui Com amor Não esqueça Que é sempre Muito bem-vindo E construtivo O seu like Maravilhoso No vídeo Seu carinho Participação No campo De comentários Além de você Estar Ajudando A Leô Abraba O meu Trabalho Com amor Você Abençoa Incentivando A Leô Tá sempre Por cá Compartilhando Com vocês O que eu Sigo Aprontando Fazendo De arte Por cá No castelo Com lindezas Em crochê Os coloridos Aqui de Leô E eu agradeço Amores De coração Você que Acompanha O meu trabalho E deixe aí O seu carinho Participação Combinado Então Só vamos Bora decolar Esfoguete Let's go Vamos lá Amores Prontinho Meus amores Já arrumei Aqui Bonitinha Minha produção De lindezas Com esses Tapetes Que ficou A coisa Mais linda Da vida Amores Como falei Para vocês A Leô Abraba Tá por cá No castelo Trabalhando Produzindo Tapetes Com flores Que é Para estar Montando Uma coleção Super linda Então Aqui é O meu Segundo Par de Tapetes Com flores Que foi Trabalhado Aqui Com essa Novidade No momento De se inspirar Em combinar Harmonizar Essas cores Maravilindas E é Sobre isso Amores Tô por cá No castelo Encantada Completamente Apaixonada Vou mostrar Bem de pertinho Em detalhes Para vocês Essas flores Cata vento Super linda Que eu não gosto Eu amo Trabalhar Com essa Lindeza De modelo De flor E aqui Meus amores Eu trabalhei As minhas Flores Em barbante O mesmo Utilizado Aqui Né Para trabalhar Essa carreirinha Para dar Um charme Né No tapete Nessa combinação E no bico De acabamento Então As minhas Flores Trabalhadas Em barbante Também Ficou aqui Uma lindeza Não é mesmo E depois Eu trabalhei Aqui Com barroco Gramado Para trabalhar Aqui a união Das flores Após Amores Foi trabalhado Aqui Com essa Base Que Há mais De dois anos E meio Quando eu me Inspirei A trabalhar Com essa Lindeza Foi através De inspiração No modelo Mari Tá Trabalhei As minhas Adaptações Para conseguir Ter a minha Receita Né O meu Resultado Com essa Lindeza De modelo De base Na minha Tensão De ponto Trabalhando Igualzinho O modelo Mari Com cinco Hélice Não dá Certo Né Fica assim Repuxando Essa divisão Não fica Certinha Então Eu precisei Estar estudando Analisando Uma forma Da minha Divisão Ficar Assim Bem Retinha O primeiro Tapete Que eu Fiz Se eu Não me Engano Foi em tom De rosa Chiclete Rosa Neon E se eu Bem me Lembro Assim Agora Não estou Recordando Muito Foi Trabalhado As flores Também Em barbante Tem lá No meu Catálogo Portfólio No castelo Da leoa No instagram Mais de Dois anos E meio Tá Amores E o que Acontece Eu já Estou Analisando Por cá Que eu Vou Precisar Estar Mudando Um pouquinho Essa receita Eu Me inspirei Em trabalhar Assim Desse jeitinho Né Há muito Tempo E aí Eu fiquei Muito tempo Sem produzir Sem confeccionar Com frequência Não sei Se é Porque Nessa Semana Tá Do babado A leoa Braba Tá Por cá Um pouquinho Tensa Né Todas Nós Temos Aí Os nossos Problemas Preocupações Quem Não Quem Nunca Né Amores Faz parte Aí Os gigantes Do nosso Dia a dia E a gente Tem que ser Forte Corajosa Pra tá Enfrentando E vencendo Cada um Deles E aí O que Acontece Eu acredito Que porque Eu estou Um pouquinho Tensa Por cá Devido A um milhão De coisas Eu não Tô gostando Também Aqui Tá Da divisão Na minha Percepção Tá retinho Né Mas Eu sou Muito Perfeccionista E eu gosto Realmente Pra quando Eu for tirar Minhas fotinhas Lindas Postando Lá no Castelo Da leoa No instagram Que fique Aí assim Né Que eu gosto De tirar As fotos Desse jeitinho E aqui Eu gosto Uma divisão Assim Bem retinha Mesmo Então Eu vou Tá analisando Certinho Na próxima Produção De lindezas De tapetes Com flores Que vai ser O meu Terceiro par De tapetes O que eu Posso O que eu posso Estar adaptando Né Pra realmente Melhorar Cada vez Mais Né A gente Vai aí Trabalhando Com o mesmo Modelo Se aprimorando E tem essa Possibilidade Também Da gente Da gente Sentindo A nossa Tensão De ponto O que Precisa Né Ser Trabalhado Pra tá Realmente Melhorando E conseguindo Aí Chegar No resultado De uma Receita Maravilhosa Né De ter Olha aí O nosso Resultado Maravilhoso Então Aguardem Que se Caso Tiver Alguma Modificação Eu Atualizo Pra vocês Também Tá Meus Amores Então No meu Tapete É Trabalhado Com seis Hélice Tá Aqui Eu trabalho Com lequinhos Tá De dois Pontos Altos Duas Correntinhas De separação E dois Pontos Altos E aqui Em cada Espacinho Dois Pontos Altos Essa Cor Ela Perde Bastante O foco Tá Mas Eu acredito Que tá Dando Pra vocês Terem a Percepção Né Que Lindeza Que Ficou Aqui Esses Tapetes Com Essa Combinação De cores Eu Amei Esse Laranja Achei Que Ficou Muito Chique Amores Elegante Esse Tapete Esses Tapetes Né E é Sobre Isso Que é Um Par Lindo E aqui Foi Trabalhado Na base Tá Como eu Falei Pra vocês Se inspirando No modelo Mari Com bloquinhos De dois pontos Altos Duas correntinhas De separação Trabalho Com fio Ordem Seis Então Eu gosto De trabalhar Aqui No meu Tapete Com duas Correntinhas De separação Tanto Aqui Nessa Parte É Reta Né E na Parte Oval Tá Então Eu Fiquei Aqui Com Um Total De Bloquinhos Tá Agora Eu Não Lembro Amores E É Sobre Isso Vou Contar Aqui Rapidinho Junto Com Vocês Uma Duas Três Quatro Cinco Seis Sete Oito Tá Carreiras Aqui Que foi Trabalhado Com Craft Da Dorta Após Trabalhei Aqui Uma Carreirinha Com Laranja Lindo Da Barbantes Dorta Novamente Foi Trabalhado Aqui Uma Carreirinha Com Craft Da Barbantes Dorta Essas Duas Carreiras São Trabalhadas Com Pontos Altos Em Volta De Todo O Tapete E Na Segunda Carreira Eu Trabalho Pegando Os Pontos Por Trás Pra Dar Esse Acabamento Esse Charme Né Essa Nervurinha Eu Não Gosto Eu Amo Em Muitos Modelos Eu Trabalho Assim Incluindo Aí No Modelo Algodão Doce Que É Um Modelo Também Que Eu Não Gosto Eu Amo De Paixão E Trabalho Aí Há Muitos Anos Com Ele Também Faz O Maior Sucesso De Vendas Então Por Cá Amores Nessas Duas Carreiras Eu Não Trabalho Aumentos Tá Porque Na Minha Atenção De Ponto Não Pede Aumentos Não Necessita Pegando Aqui Os Pontos Por Trás Já Fica Né Os Pontos Altos Bem Soltinho E Aí Fica Perfeito Então Ficou Assim Meus Amores E E Foi Trabalhado Aqui Com Esse Bico Rendado Quase Russo Que É Sobre Isso Eu Não Gosto Eu Amo Esse Bico De Acabamento E Eu Tenho Uma Percepção Que É Um Bico De Acabamento Bem Charmosinho Né Ele Lembra Bastante O Bico Russo Né Então Já Dá Um Charme Aos Tapetes Mesmo Trabalhando Uma Lindeza De Modelo Se Inspirando Aí Numa Base Simples Já Dá Um Glamour Não É Mesmo Amores E É Sobre Isso Então Olha Que Lindeza Que Ficou Esse Bico De Acabamento Trabalhado Aqui Meus Amores Pegando Pontos Altos Por Trás Três Picôs Menores O Do Meio Aqui Um Picô Maior E Mais Três Picôs Menores E É Uma Delícia De Ser Confeccionado Né Acabamento Dá Um Pouquinho Mais De Trabalho Mas Na Minha Percepção Ele Não É Um Bico De Acabamento Difícil Ele É Prático Rápido De Fazer E Realmente Fica Aqui Uma Lindeza Eu Tenho Uma Inscrita Aqui Do Canal Que Ela Também É Seguidora Do Castelo Da Leoa No Instagram Que Ela Não Gosta Ela Ama Bicos De Acabamentos E Sempre Que Proposta Com Esse Bico De Acabamento Ou Bicos Assim Parecidos Né Charmosinhos Ela Sempre Me Notifica Nos Comentários Aqui Do Canal Lá No Instagram Quando Eu Posto As Lindezas Né As Fotinhas Lindas Leoa Eu Amo Esse Bico De Acabamento E Eu Fico Muito Feliz Né Que Realmente Vocês Acompanham Aí E Gostam Das Lindezas Em Crochê Coloridos Aqui De Leoa Que Hoje Amores Não Tá Tão Colorido Né Mas É Sobre Isso Precisamos Trabalhar De Tudo Um Pouco Para Para Atender Vários Públicos De Rainhas Clientes Então Com Essa Proposta Aqui Com Uma Base Escura É Uma Ótima Proposta Para As Clientes Que Não Gostam De Tapetes Clarinho Por Exemplo Trabalhado Aqui Com Cru Como Cor Principal Então Eu Acredito Que Essas Lindezas Vão Fazer Aqui O Maior Sucesso E Eles Ficam Lindos E Decoram Qualquer Ambiente Aí Da Casinha Prontinho Meus Amores Já Arrumei Aqui Novamente Bem Bonitinho Para Você Que Gostou Bater Aí O Seu Print Maravilhindo Estou Percebendo Que Essa Cor Ela Tira Muito Foco Né Conforme A Leoa Braba Vai Mexendo Por Cá Tá Principalmente Essa Parte Aqui Então Arrumei Assim Desse Jeitinho E Espero Né Que Dê Para Vocês Ter A Percepção Aqui Dessas Lindezas E Claro Se Gostou Bater Aí O Seu Print Maravilhindo Amores Medidas Esses Tapetes Ficou Medindo 68 Por 48 É Isso Mesmo Eu Medi Tá Certinho No No Momento Que Eu Finalizei A Produção Eles Tinham Ficado Quase 70 Por 50 Conforme Eles Ficaram Por Cá Na Mesa Do Castelo Descansou Aí Um Pouquinho Então Deu 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 Diminuída Tá Mas Ficou Aí Aproximadamente 68 E Meio Por 48 E Meio Tá Bom Porque Aqui Claro Esse Biquinho De Acabamento Eu Não Gosto Eu Amo Puxar Ele Aqui Pra Tirar As Minhas Fotinhas Lindas Né Eu Gosto Que Eles Fiquem Aqui Bem Pontudinhos Mas É Claro Que A Minha Rainha Cliente Ela Não Vai Ficar Puxando Né Amores Então Se Eu Puxar Aqui Claro Que Eles Ficam Maiores Tá Mas Eu Medi Certinho De Um Picô Aqui Ó Desse Menor Tá Até A Pontinha Aqui Do Outro Picô Menor Não Medi Por Esse Aqui Maior Tá Bom Porque Se Ele Vai Ficar Aí Praticamente Né 70 Por 50 Tá Bom Meu Valor De Venda Amores Por Cá Tô Vendendo Esse Modelo Com Flores Um Lindo Par De Tapetes A 54 E 90 No Atacado Tá Com Valor Promocional Na Pronta Entrega Disponível Então Vamos Ter Por Cá No Castelo Na Boutique Da Leoa Uma Coleção Super Linda De Tapetes Com Flores Cada Par De Tapetes 54 E 90 Combinado Let's Go Simbora Então O Nosso Vídeo Vlog De Crochê De Hoje Foi Esse Eu Espero E Desejo De Coração Que Você Tenha Gostado Se Gostou Não Esquece Deixa A sua Opinião Carinho Participação Temos O código Do Nosso Time De Fortes Corajosas E Hoje Pode Deixar Bastante Florzinha Corações Marrom Laranja Que É Sobre Isso Eu Não Gosto Eu Amo Os Corações De Vocês E Fico Fico Muito Feliz Em Perceber Que Você Me Fez Companhia Acompanhando Até O Final Mais Um Vídeo Vlog De Crochê Com Essas Lindezas Colorido Aqui De Leoa Amores Recebam Aí Na Casinha De Vocês Também O Meu Carinho A Minha Gratidão Até O Nosso Próximo Vídeo Fiquem Com Deus E Um Grande Beijo A Todos Amores